Olha, a gente já conseguiu restabelecer o contato com o Herbert Henrique lá no estádio Indolfo Monteiro. Vamos lá, para ele dar mais detalhes. Já temos a primeira equipe classificada para a final da Copa Cidade Verde de futebol feminino sub-17. Herbert? É isso mesmo, Francisco Lima. Depois de um jogo eletrizante, tempo normal de partida, Tiradentes 2, Fluminense 2. A decisão foi para os pênaltis e as tigresas venceram pelo placar de 4 a 1. Aqui estão as meninas do Tiradentes com a técnica Bruna Almeida, agradecendo o empenho delas dentro de campo porque foi um jogo muito emocionante. E o Tiradentes conseguiu então se garantir na final da Copa Cidade Verde de futebol feminino sub-17. Agora teremos o segundo jogo entre Boca Juniors e Skillhead e a definição do último time finalista da Copa Cidade Verde que será disputada sábado. Na grande final, sábado, 5 da tarde, aqui mesmo, no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Entrada franca, você não paga nada para ver. E uma notícia importante sobre o futebol do estado do Piauí, Copa do Nordeste. Saiu agora há pouco a tabela da Copa do Nordeste 2020. E o River vai enfrentar, na estreia, o Náutico nos Aflitos em Recife, fora de casa. Depois o River enfrenta o CSA de Alagoas, aqui em Teresina, no estádio Albertão. Herbert Henrique, do Lindolfo Monteiro, para o Jornal Cidade Verde.